Filha, e hoje a gente vai brincar de quê? De pescaria Eba, adoro brincar de pescaria Você já sabe quem vai ganhar, né filha? Sim, sim, claro que sou eu Quero só ver, hein filha Eu tô super animada A gente vai brincar de 30 segundos, né? Isso 1, 2, 3 Balando 1 8 9 10 10 Ó, a campaninha A minha Papai vai lá ver, tá filha? Pera aí Ai, tô curiosa, eu vou lá ver também Oi, tudo bem? Tudo bem Qual é seu nome? Rafael Mas pode mostrar meu bem assim Você pode me adotar? Que bonitinho O meu nome é tio Léo, tá? Vem O que é esse menino? Filha, esse é o seu novo irmãozinho O nome dele é Rafael Eu sempre quis ter um filho menino Vem Rafinha, vem Vamos brincar com tio Léo, vamos? Novo irmãozinho Já vi que isso não vai dar certo Olha, olha, tem uma besteira Vamos brincar? Claro que sim Mas primeiro precisa trocar de roupa Vamos ver se tem roupinha aqui E me dá isso aqui Que não precisa mais Vamos Rafinha Banho do Piscina Banho do Piscina Banho do Piscina Banho do Piscina Não é Rafinha? É Papai, você também disse que a água estava fria? Mas isso foi mais cedo filha Agora o Rafinha chegou e ele quer brincar na piscina Vamos Rafinha Esse menino mal chegou e já quer tomar meu pai de mim Mas eu não vou deixar isso acontecer não Eu vou botar uma roupa e vou entrar na piscina também Vai se dar uma lavada É um É dois É três Preparar Rafinha Papai, eu vim para a piscina também Oi filha, que legal Entra aí Vamos Rafinha vergonha Vamos Um, dois, três Como assim? Ele nem veio me ajudar Papai, eu vou brincar de bola Papai, a bola rosa segura Vai, vai Ô Maria Clara, você não tá vendo que eu tô brincando com o Rafinha? Você atrapalhou Vai Rafinha, vai Cabeceira, te lhe eu vou ler, vai Cabeceira Uh Acabamos de novo, de novo, de novo Eu não acredito que ele não quis brincar de bola comigo Preferiu brincar de bola com aquele menininho Mas eu sei, ele adora brincar de escorrega comigo Papai, olha, a bola escorrega, eu vou brincar Filha, sinto muito, agora não dá O Rafinha quer brincar de pular Vamos, Rafinha Pular, 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 pular Não acredito nisso Acho que eu perdi meu pai Ah 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 Porque Ah Ah Que Ah 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 Vamos, Rafinha, vamos, vamos Olha o jacaré, olha o jacaré Vamos, vamos Rafinha, agora que você tá aqui na boia Fica aqui que o Tileu vai pegar um sorvetinho pra gente, tá? Tá bom, Tileu, vou Boa, boa, boa Boa, boa Ela tá rolando, eu vou lá Não fora, menininha Você quer ser a minha irmãzinha? Que fofinho Você é muito legal Eu quero te brindar com você Ai, meu Deus, como ele é fofinho Vou gostar de ser seu irmãozinho Ai, que fofinho Mas você não vai tomar meu pai de mim? Não, eu só quero ser seu irmãozinho Ai, meu Deus, eu não resisto Vamos brincar, Rafinha Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eles estão brincando Finalmente se entenderam Filha, Rafinha, olha o que eu toso pra vocês Eba, sorvete Que delícia Vamos comer, Rafinha Então vamos, vamos, vamos Vem, filha, vem, vem Sorvetinho, sorvetinho Filha, você não precisa ter ciúme no papai Eu sempre vou te amar Tá bom, papai Vamos, papai Vamos lá que eu vou pro céu Vamos, vamos, vamos Tô chegando Cheguei, 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 filha Cheguei primeiro Filha, campainha, vai lá, vai Não, papai, eu vou lá você Não, filha, eu vou lá você Eu tô jogando com o tamanho da dela Ah, tá bom Vai lá Oi 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 Tudo bem? Tudo bem Quem é você? Eu sou a Esca Eu tô procurando uma família Será que eu posso ficar aqui com você? Ah, eu vou ficar aqui? Claro que pode, Marieta Filha, olha, você acabou de ganhar uma irmãzinha O quê? Uma irmãzinha? Vamos, Jéssica, vamos brincar Vamos, dá aqui sua mochila A gente tá brincando de freca XD Mas sabe o que é, tio? É que eu não tenho celular Oh Bicho, mas eu não posso te emprestar o meu Porque eu também uso pra trabalhar Vamos fazer assim? Enquanto eu não compro pra você Uso o da Maria Clara, tá? O quê? O meu? Nada, Nina, não O meu é meu Filha, que coisa feia Você brinca uma vez A Jéssica brinca a outra E aliás, você já brincou muito Agora é a vez na Jéssica Aqui, Jéssica Vem cá Malu, eu sabia que essa história de seu irmão não ia dar certo A menina mal chegou E eu quero tomar meu pai de novo Tio, eu cansei de jogar E o que você quer fazer então? Você gosta de brincar de quê? Eu gosto de brincar de boneca Ok Hum, legal Vem cá, Maria Clara Tem um monte, você vai encostar com ela Ipi Maria Clara A Jéssica também gosta de brincar de boneca, filha Que tal vocês duas brincarem juntas com a Malu? A Malu? Quando minha bebê rebolha no favorito Nem pensa Tudo bem, tio Eu brinco com qualquer outra boneca Aqui, Jéssica Brinca com essa, tá? Maria Clara Pensa bem nas suas atitudes, filha Eu vou preparar um lanche pra vocês Mas já vou, tá? A gente pode brincar agora, Maria Clara Eu vou brincar com a Malu Você brinca pra ela Mas, Maria Clara Se a gente brincar juntas É muito mais legal Mas ela tem razão Não, eu não quero brincar com você Você quer tomar meu pai de novo Maria Clara Eu não quero tomar o seu pai de você Eu só quero ter uma família também Não sei, não É sério, Maria Clara Eu posso ser uma irmã bem legal Mas promete que não vai tomar meu pai de novo? Tá bom, prometo Então tá Eu sei que você tem alguém pra brincar comigo Jéssica, você quer brincar com a Malu? Quero, Maria Clara Vamos pedir a família dela? Vamos Será que eu coloquei? Acho que eu coloquei na parte da frente Não ficaram de novo Não ficaram de novo Meninas Vamos colocar a Jéssica Vamos ver agora o primeiro Vamos Olha, finalmente elas se entenderam Filho, papai tá muito feliz que você repensou e resolveu brincar com a Jéssica Viu? Quando não precisa ter esse ônibus, papai nunca vai deixar de te amar Beijo, beijo Tchau 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 Vou pegar a nova caixa surpresa lá no Robozão Ah, oi galerinha Jóia Vocês sabiam que eu e meu tio temos um novo canal de games? E lá nós jogamos vários jogos super divertidos Corre lá e se inscreva O canal é família me ser divertida em games Beijo, beijo Espero que vocês gostem Tchau